Muito bem, eu sou o Lucas e hoje é o vídeo mais esperado aqui do canal. Hoje eu vou entrar no túnel secreto aqui de casa. Eu prometi pra vocês, então hoje eu vou cumprir esse desafio. Vocês estão preparados porque esse vídeo vai ser um dos mais épicos aqui do canal. Eu já tô com medo, cara. Meu Deus! Basicamente, a gente vai entrar no túnel secreto e pra vocês terem uma noção, eu já tô até, olha, com tudo preparado. Essa câmera aqui é de visão noturna, porque lá dentro deve estar muito escuro, né? Então eu já tô preparado com a visão noturna e com a lanterna, olha aqui. Vamos invadir o túnel secreto e descobrir o que que tem lá embaixo. Mas pra essa missão é óbvio que eu não vou sozinho, porque senão eu estaria me cagando todo de medo. Eu vou chamar uma amiga minha pra ir comigo e eu espero que ela me proteja, porque ela é muito forte. Vamos lá chamar ela, porque ela não quer sair do quarto de brinquedo. Gente, vamos chamar aqui. Dá pra você sair desse quarto de brinquedo e vir me proteger? Gente, olha a franjinha dessa menina. Vem cá, tudo bem? Tudo bem! Faz a foca pra galera ver como é que é. Gente, olha a franja dela, que coisa linda! O que que você tava fazendo aqui? Tava bagunçando o meu quarto de brinquedo, né? É muito brinquedo, né? Eu ia sair melhor de brinquedo. Qual que você mais gosta aqui? Esse, 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 esse. Ela gosta de tudo. Gi, dá oi pras pessoas. Muito bem, eu sou a Giovanna. É meu mascotinho, gente. É. Agora, olha só, você vai ter que me proteger. Mostra a tua força aí. Uau! Que bração! Por isso que eu não podia ir sozinho no túnel secreto, porque eu precisava da proteção da Gi. Sim, eu sou muito forte. Deve ser, né? Muito forte. É. Me levanta no colo. É. Me levanta, meu Deus do céu. Ou ela é muito fraca, eu que sou muito gordo, né? É, mas eu vou ser muito gordo. Vamos pro túnel agora. Gente, estamos aqui na sala. Olha só. Segura a câmera. Isso aqui é visão noturna pra gente enxergar no escuro, tá? Ih, meu Deus do céu. A câmera é quase do tamanho dela, gente. Olha isso. Mas antes eu vou mostrar um negócio pra ela. Você conhece a área secreta aqui de casa? Conheço, só que eu queria muito conhecê-la por dentro. Por dentro? Você não sabe o que tem lá dentro. Ih, meu Deus do céu. É uma coisa muito macabra. Você... Vamos só lá na portinha pra gente dar uma olhada. E isso daqui, ó, é o presente que a Gini deu. Uma caixa da Minnie. Adorei ganhar a caixa da Minnie, tá? Obrigado, tá? Por essa caixa. Tá. Tá bom? Claro que não é a caixa. Olha a cartinha que ela botou. Para o rei do chocolate. Olha isso aqui, gente. Meu Deus. É muita coisa. Ela já me conhece, tá vendo? Quando vocês verem aqui, tragam muitos chocolates pra mim. Vamos lá na área secreta. Vem, vem, vem. Muito bem, gente. A Gini quer entrar na área secreta aqui, ó. Tá preparada? Tô. Você pode não voltar se você entrar, tá bom? Não. Não? Arregou, arregou. Ti, vambora. Eu vou contigo. Até o comecinho eu vou contigo, tá bom? Preparada? Vai. Um, dois, três e... É a área secreta da casa. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. O que foi isso? Muito bem, gente. Já chegamos aqui no local. Meu Deus. Tá preparada? Não. Ela não tá preparada. Mas essa aqui é a nossa câmera de visão noturna pra gente conseguir enxergar o que tem aqui dentro. Mas antes, olha o que a gente tem aqui, Gi. Tome. Vem. Pula. Já pensou? Pula e joga ela pra fora com o meu peso. Fica parada. Um, dois, três e... A gente tá rindo, mas a gente tem uma missão, Gi. É. Uma missão muito perigosa. Olha isso aqui, gente. Tá pesado, hein? Tenta. Não, não. Tenta. Me ajuda, Gi. É, pisando, né? Que isso? Cara, você é muito forte. Eu tenho a ajuda aqui. Tira. Não tá conseguindo. Isso aqui pesa muito, gente. É sério. Vamos abrir aqui, meu Deus. Gente, olha o que tem aqui, cara. Deve ter baratas aí dentro. Olha, no último vídeo a gente mostrou só duas baratas, tá, Gi? Ah, hoje deve ter um milhão de baratas, né? Quem sabe, né? Eu não vou entrar ali, Ruki. Ih, tá regando. Vai entrar também. Tu é pequenininha, Gi. Tu entra fácil ali dentro, cara. Ah, é? Vamos estudar o local aqui. Se der ruim, a gente corre pra onde? Pra piscina? Sim. É, sim, né? Pra você, sim. Nem tá frio, né? Vamos ver a piscina de roupa e tudo. Gente, acabei de avistar alguma coisa ali. Vem aqui. São pegadas. Vem aqui. Pegadas. Olha isso. Meu Deus do céu. Você deve ter hoje, Ruki. Gente, será que o... O bicho, ele sai daqui? Será que tem algum fantasma secreto ali dentro? Gasparzinho! Pode ser o Gasparzinho! Isso. E aí ele sai aqui. E esse aqui, gente, pode ser o banheiro do Gasparzinho. Gi, olha essa pegada aqui. Eu tenho certeza que ele foi dentro, Ruki. Gente, olha essa pegada aqui. Será que ele tá aqui dentro? Meu Deus, eu vou até tirar essa câmera aqui porque eu não quero quebrar porque ela foi cara. Gi, mas você é na frente? É, eu sou o menino, né? Eu vou na frente. Eu te protejo. Gente, o vídeo era pra ser pra entrar ali no túnel secreto. Olha o que que virou por causa de pegada. Tem mais uma aqui. Tem mais uma aqui. Meu Deus! Meu Deus! Tem muita pegada ali. O que que é isso? Tem uma formiga aqui também, formiguinha. Gente, me dá isso aqui. Cara, olha quanta pegada, Gi. Meu Deus! Foi aqui dentro do chuveiro, cara. Ele foi tomar banho. O Gasparzinho foi tomar banho, cara. Gente, só temos duas opções, Gi. Eu tenho que falar com ela abaixada. Vem pra cá. Tá, tá. A gente só tem duas opções aqui. Ou foi o Gasparzinho e a gente tem que começar a correr de muito medo. Ou foi o meu cachorro. Gente, eu acho que foi o meu cachorro, tá? Vamos fingir que foi. É melhor pra gente não ter que sair correndo aqui agora, né? É. Então foi o meu cachorro. Vamos entrar no túnel secreto agora. Gente, agora é a hora da verdade. Eu já tô com a câmera aqui, ó. Tá ligada. Vocês vão ver por aqui também. Olha, Giovana! Tá verde? Olha como é que é verde, tá vendo? Aí a gente consegue enxergar no escuro. A gente vai ver as baratas? Provavelmente a gente vai ver muitas baratas. E até talvez o Gasparzinho. Eu acho que não é melhor a gente entrar aqui não, Lucas. Por quê? Porque tem baratas! Mas é que é legal. Enfrenta o seu medo, Gi. Põe os nossos inscritos. Enfrenta o seu medo. Tá bom. Tá preparada? Tá pronto. Então faz a foca mais uma vez. Vai, bem preparada. Gente, agora é a hora. É muito importante que vocês se inscrevam no canal. Porque só a gente tem coragem de fazer essas coisas, cara. A gente tá entrando num túnel secreto. Eu nem ia fazer isso, né? Mas ela tá fazendo por vocês. Tá? Quanto ano você tem, Gi? Tenho oito. Oito anos e vai entrar num túnel secreto comigo. Ó, vai ter rato. Vai ter rato também aqui dentro. Mas animais que existem é o menor dos problemas, eu te garanto. O problema é ter alguma coisa que a gente nunca viu na vida aí dentro. Cobra também a gente já viu. Já conhece. O problema é ter fantasmas, Gi. Ah, fantasmas. Entendeu? Esse é o problema. E isso é que dá medo. Deixa eu olhar essa câmera. Tá bom. Você fica olhando. O problema é ter coisas sobrenaturais aqui. Entendeu? E deixa muito like nesse vídeo aqui, gente. É muito importante o like pra poder apoiar essa série. Ainda mais comigo aqui. Ainda mais com a Gi. A gente tá... O like é importante pra gente poder gravar mais vídeos aqui. Porque eu tenho certeza, Gi, que aqui tem mais passagens secretas, tá? Sim, tem. Nessa casa. Essa casa é enorme, gente. Deve ter uma passagem subterrânea numa piscina. Com certeza. Dentro da piscina deve ter alguma coisa. Gi, você é muito pequena. Deixa eu entrar primeiro. Tá bom. Por segurança. Eu tenho que proteger você. Meu Deus. Estou indo, gente. Vê se tem mosquitos baratos em rato. Já tá filmando aqui. Vou botar a perna, cara. Lucas. Calma, calma. Bota o perno. Já pensou que uma coisa me puxa lá pra dentro, assim? Agora eu posso ir. Meu Deus. Gi, vem. Deixa eu ver. Ó, não tem nada ainda. Calma. Vem, entra aqui dentro. Ai, que medo. Calma, vamos, vamos. Deixa eu me abaixar primeiro, meu Deus. Tem aqui dentro. Não dá pra ver nada. Gi, não tô vendo nada. Eu não vou atrair, Lucas. Cara, a gente tem que se abaixar aqui dentro. Não tem jeito. Só ficou sem ar já. Já tá sem ar. Meu Deus. Olha, você tá verde, Gi. Como é que eu fico verde? Vê aí, bota aí pra mim. Você tá verde. Eu tô verde? Oi, gente, eu tô verde. E a gente tá brincando, mas a gente tá com medo aqui, hein? É muito, muito medo. E aí, Lucas, tem barato e rato. Meu Deus, tem barato e rato. Calma aí, que deu ruim. Ai, que filho é esse? A câmera deu pane, gente. A câmera deu pane. Pera aí. Calma. Deixa eu levantar, Gi. Meu Deus, a câmera parou de funcionar, cara. Voltou. Pera aí. Consegui, gente. Olha, a câmera começou a dar interferência, gente. Meu Deus. Faz o seguinte. É que eu vejo que tá aí dentro. Ih, ela é corajosa, gente. Ela é corajosa. Meu Deus. Gi, você tá... Tem alguma coisa ali? Tem alguma coisa ali? Meu Deus. Gi, eu tenho uma ideia. Eu vou pegar essa grama sintética aqui, ó, que fica na câmera lá. É. E vou botar aqui pra gente poder tentar se ajoelhar. Ai, meu Deus. Já coloquei aqui o tapete, ó. Tô com o tapete aqui. Vai. Vamos lá embaixo. Vai você primeiro. Tá, tô indo. Cara, tá tudo escuro aqui dentro. Gente, agora a câmera tá funcionando. Gi, vem comigo. Tô aqui. Mas eu vou morrer aqui dentro. O que que é isso? Olha, olha isso, Gi. Meu Deus. Mas eu vou bater com a cabeça, amor. Tá com medo? Calma, calma, calma. Tem rato. Rato? Rato? Cadê? Tu viu rato? Sim, Gi. Gi, calma. Qualquer coisa, corre aqui, ó. A luz é logo aqui, tá? Tá. Você corre. Eu não vou ficar ali, não, tá? Tem mais alguma coisa pra cá, cara. O que será que tem aqui? Olha, como eu tô muito corajosa, eu vou vir. Você vai lá? Meu Deus, essa eu quero ver. Tranquila. Essa eu quero ver. Meu Deus, gente. Olha, eu sou mais corajosa do que você. Não é, não. Porque pra cá, pra cá, pra onde tá escuro, eu que vou. Vai lá. Eu vou também. Vai. Cuidado. Meu Deus. Gi, olha a cabeça, hein. Tá com medo? Tá com medo. Olha a cabeça, hein. Não tem nada? Não. Ali tem uns canos ali só, né? É, são uns canos. É, acho que não vai ter nada pra cá, não. E ali? Ali, agora sou eu, né? Agora vamos lá. É, agora é você. Meu Deus. Gente, tamo indo agora pra uma parte muito escura do negócio aqui. O que foi isso? Lucas, o que que é aquilo ali? Tem alguma coisa aqui. O que que é isso? Lucas. Lucas. Caralho. Caralho. Meu Deus. Meu Deus. Sai. 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 Corre, Gi. Corre, Gi. Vem. Vem, Gi. Gente, você viu o que eu vi? Eu vi. Não sei se tá filmando. Acho que nem tá mais filmando. Deixa eu ver se tá filmando. Ai. Cara, gente. Desesperado. Sem morro. O que que foi isso, cara? Lucas, o que a gente tinha lá? Cara, eu não sei. Tu chegou a ver, Luiz? Não, não vi nada. Gente, o Luiz também tá filmando aqui, ó. Tá? Acho que eu ia entrar? Cara, foi muito doido isso, cara. Ai. Meu Deus, agora eu tropecei aqui. O que que é isso? Tá filmando? Acho que a câmera aqui deu ruim, hein? Eu tropecei num negócio aqui, Gi. O que que é isso? Não sei. Tem um buraco aqui. Meu Deus. Olha isso aqui. Será? Tem... Tá quebrado aqui, ó. Tá vendo? O que que é isso? É outra passagem. Eu acho que isso aqui levanta, Gi. Sai daí, cara. Meu Deus. Meu Deus. Isso levanta. Alguém quer que eu tropeçasse algo. Gente. Gente, eu não sei se eu não tô entendendo. A gente acabou de encontrar uma passagem muito secreta aqui. Meu Deus. É embaixo da madeira. Eu não falei. A Gi falou que a gente ia encontrar outra. Cara, embaixo dessa madeira aqui a gente encontrou outra. Lembra que a gente falou no começo do vídeo? Sim. Antes de entrar, a gente falou que aqui deve ter muitas outras passagens secretas dentro dessa casa. Né? Deve ter passagem na parede. É, deve ter passagem na parede também. Gente, vamos abrir isso aqui. Eu vou levantar isso daqui pra ver. Cara, isso é muito pesado. Vou tirar uma mãozinha. Vai me ajudar? Mas eu acho que a gente tem que primeiro ver. Vamos voltar lá, Gi. Luiz, presta atenção, tá? Fica ligado com a câmera aí. Qualquer coisa acende a luz, Luiz. É. Vamos voltar lá pra ver o que que é. Eu vou primeiro, que eu sou mais carejosa. Sério que tu quer ir primeiro? Então vai, querida. Pode ir. Entrei, Lucas. Gente, Gi, vamos lá. Ai, eu já tô com a luz aqui também, ó, pra não dar nenhum problema. Você tá ouvindo os barulhos, Gi? Tô. Cara, ai. Tem baratas. Olha, olha aí, barulho de novo. É, barulho. Por que que a gente tá voltando aqui? Ia bater... A câmera deu ruim, Gi. Gi, aqui, consegui a lanterna. Por que que a gente tá voltando aqui? Me explica. Eu não sei. Gi. Minha culpa. É, você, né? Corajosa, querendo voltar aqui. É. Ué. Tem uma mão ali, tem uma pessoa. O que é uma pessoa ali? É um ronco? Gente, eu acho que eu conheço essa pessoa. Peraí. É, acho que eu também conheço. Olha o tamanho desse óculos. Rony! Ai, meu Deus! É você, Rony! Você tá maluco? O que que você veio fazer aqui, Rony? Caralho, tem três dias que eu não dormo. É gravação de dia, é gravação de noite, é produção. Rony! Mas você precisava colocar essa aranha na cabeça, Rony? Você é maluco? Era pra te espantar, né? Se não fosse essa menininha corajosa, eu duvido que tu voltasse aqui. Essa cara já tá muito, muito. Ela é corajosa, Rony. Mas, cara, tá demitido, Rony. Olha onde é que ele vai dormir, cara. Eu tô me escondendo de você, cara. Bicho do porco. O cara não para, maluco. Pelo amor de Deus. Tem que gravar pros inscritos, né, Rony? Vambora, vamos trabalhar. Sai daí, vem. Não, meu Deus. Bora, Rony. Vamos, Rony. Cara, você... Caraca, brincadeira, cara. Bora, vambora. Bora. Eu arrumei uma passagem secreta. Eu descobri isso aqui. Só que tu deu azar que eu resolvi gravar hoje aqui, né? Não. Bateu com a cabeça? Bateu. Aqui é pequeno demais. Meu Deus do céu. Cara, o Rony é maluco. Opa! Gi! O que é? Olha o que eu achei ali. O que é isso? É uma barata. Barata! Não! É uma barata! Corre, Gi! Cadê aquela menina corajosa do vídeo, hein? Cadê? Ficou com medo da barata, Gi? Rony, sai logo daí. Vambora, tem que gravar. Vamos trabalhar. Calma aí, cara. Bora! Anda! Gente, olha o que ele botou pra assustar a gente, cara. Rony, você não presta. Eu preciso de um aumento. Vamos, Rony. Levanta daí. Vambora. Olha isso aí. Gostou da aranha, né? Não gostei, não. Eita, jogou a aranha fora. Ih, não. Cadê a aranha? Gente, a aranha tá aqui, Luiz. Deixa eu tirar a aranha. Pega a aranha. E não, é o cabelo do Luiz aqui. Muito bem, gente. Vamos lá na passagem secreta que a gente acabou de descobrir. Rony, deixa eu te mostrar uma coisa. Caraca, cara. Tu descobriu até meu esconderijo. Eu tava dormindo, cara. Eu quero dormir. É, cara. Calma. Eu vou deixar você dormir na minha cama, tá? Cara, vocês não estão com frio, não, cara? Não. Essa noite você vai dormir na minha caminha, tá? Beleza? Minha caminha é boa. Olha o que a gente descobriu aqui. Quando eu fui correndo, eu tropecei aqui com o chinelo. Ele agarrou aqui e eu tropecei. E a gente viu que tem um furo aqui, ó. Tá cortado. Me ajuda a levantar aqui. Vamos ver o que tem. Caraca, esse barulho é pesado. É, pô. Tô te falando. Isso aqui é uma passagem secreta. Não, só pode ser porque é escondido. É escondido, cara. Será que tem tesouro aqui dentro? Sei lá. Gi, a gente vai ficar rico. Caraca. Cara, isso aqui deve ter feito quando a casa foi construída. Caraca. Olha isso. É um túnel. Gente, será que tem barra de ouro? Já pensou? Vamos ficar rico com esse vídeo aqui, cara? Vamos abrir aqui, cara. Vamos entrar. Calma, cara. Não é assim, não. E se em vez de um tesouro aí tiver alguma coisa escondida? Será que finalmente encontramos o esconderijo do Gasparzinho? Cara, mas eu preciso ver o que tem aqui dentro. Eu preciso ver. Vocês não estão entendendo. Isso aqui abre, Rony. Meu Deus. Isso aqui levanta. Tá doido. Rony, ajuda. A ajuda também. É. Vai cá, deixa eu botar. Meu Deus, Rony. Ele quer matar a gente, Rony. Quer? Segura aí. Vamos lá. Não basta o susto lá embaixo. Meu Deus. Tem uma escada. Tem uma escada. Isso já foi preparado pra alguém descer. Tem uma escada aqui dentro. Isso aqui é subterrâneo. Gente, olha isso. Tem uma escada, Rony. Eu não vou descer aqui dentro. Você que vai descer. Não. Gi, é contigo mesmo. Tá brincando, meu Deus. Não. Cara, olha só. A gente vai ter que chamar uma equipe pra vir aqui, tá? Com certeza. Vamos ter que chamar uma equipe. Não, não. Cara, isso vai ter que ficar pra outro vídeo, cara. Olha a hora. Como é que a gente vai chamar alguém agora? Gente, vocês querem que a gente entre aqui dentro? Olha, eu não tô com muita coragem, não. Eu também quero, senhor. Eu prefiro deixar pra arreglar. Vamos aqui, ó. Ó, ó. Vamos fechar. Gasparzinho, boa noite, tá? Tchau. Dorme bem aí. Vamos fechar aqui. Se quiser ter chocolate lá no meu armário, tá, Gasparzinho? Somos amigos. Gente, é muito importante que vocês deixem o like nesse vídeo aqui, porque vai ter, hein? A gente vai entrar aqui dentro. Rony, tá com coragem? Vem pra cá. Não. Vamos entrar. Olha o time aqui, ó. O time tá reunido. E a gente vai entrar aqui nessa passagem secreta pra ver o que tem dentro. E eu tô com medo. Tá com medo, Gi? Eu? Eu? Eu aqui não, nada. Imagina, né? Nada, não. Ela não tem medo de nada, bicho. Ela não tem medo, cara. É só da barata aqui. Quando der a barata, correu. Quando der a barata, correu. Se inscreve no canal também, tá, gente? É muito importante. Inscrição. Se esse vídeo aqui tiver muito like, a gente vai entrar aqui dentro, tá? Nós três. Não vamos chamar mais ninguém. Nunca torci tanto pra não ter like, né? Não, deixa o like, gente. Porque eu sei que vocês querem que a gente entre aqui. A gente vai entrar com medo ou sem medo. É isso aí. Vamos entrar. Tem que ter muito like e vocês têm que se inscrever no canal, não é? É. Então fala. Muito bem, eu sou o Lucas. Muito bem, eu sou a Giovana. E eu espero você no próximo vídeo. Valeu. Valeu.